Olá pessoal, bem-vindo ao quarto vídeo da série Estudando Acordes. Se você não viu os outros vídeos desta série, basta procurá-los aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre duas possibilidades de harmonizar acordes maiores, utilizando as duas mãos, combinando tríades, tétrades e acordes quartais. No final do vídeo tem uma surpresa. Começando pela mão direita, na primeira estrutura temos uma tríade maior invertida, localizada a uma quinta justa acima da fundamental do acorde. Utilizando o C7 maior como referência, teremos a tríade de G maior invertida. Na segunda estrutura, temos um acorde quartal a três vozes, construído uma segunda maior maior acima da fundamental do acorde. Usando C7 maior como referência, teremos o acorde quartal a três vozes formado pelas notas D9, A6 e E3. Vale dizer que eu utilizo nos acordes quartais a nota mais aguda como referência. Na mão esquerda foram utilizadas três notas na primeira estruturas na primeira estrutura, a fundamental, a terça maior e a sexta maior do acorde, que juntas podem ser analisadas como uma tríade maior com sexta maior sem a quinta justa. Utilizando o C6 maior como referência, teremos as notas C fundamental, E terça maior e A6 maior. Na segunda estrutura também foram utilizadas três notas, a fundamental, a quinta justa e a sétima maior do acorde, que juntas podem ser analisadas como uma tétrade maior com sétima maior sem a terça maior. Usando C7 maior como referência, teremos as notas C fundamental, G5 justa e B7 maior. As duas estruturas apresentadas podem ser utilizadas em diferentes contextos, entre eles, harmonizando acordes maiores em estilos musicais com a harmonia mais sofisticada, como jazz, bossa nova. Também podem ser utilizadas como acorde de passagem, variando a sonoridade de acordes maiores que se estendem por mais de um compasso. Outra possibilidade é utilizar estas estruturas estruturas em finais de músicas. As notas que formam cada uma delas podem ser tocadas de forma simultânea ou então arpejadas, criando um efeito sonoro muito interessante neste último caso. Veja agora as duas estruturas harmônicas apresentadas tocadas em sequência, utilizando o ciclo das quartas. Música 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 Então vamos para a surpresa. Na descrição deste vídeo eu coloquei um link com materiais que vão facilitar o estudo do conteúdo apresentado. Se você gostou deste vídeo, dê uma curtida, se inscreva no canal, marque seus amigos, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto